Bom, boa noite. Gostava de fazer isto de cor, mas não tenho estrelas suficientes, senão se importarem eu tenho um papelinho. Não vou ler, prometo, mas a muleta dá já. Bom, sou correspondente do Diário Económico em Bruxelas, tenho escrito. Alô? Alô? Tens que começar tudo de novo. Tem que ser crescido direto. Alô? Está melhor? Não? Tem que ser mais um poadinho, não é? Sim, sim, sim. Então, basicamente sou correspondente do Diário Económico em Bruxelas, estou constantemente, diariamente, infelizmente, três dias. Não? O mais para cima, direto a cima. O mais para cima, direto a cima. O mais para cima. Sim. Isto é isso. Ah, isto está para... Agora é a cena que está aqui. A subida. Vamos se decorrer cá. Como é que tem? Como é que tem? Está melhor agora? Está. Então, eu estou normalmente em Bruxelas, tenho que escrever diariamente sobre os assuntos da crise, na ótica europeia, obviamente também portuguesa. E uma das coisas que eu gostava de explicar hoje, ou de falar hoje, é sobre a questão da gestão da crise, a importância da gestão política da crise, e a influência que isso teve no estado em que chegámos hoje. Portanto, ao nível dos líderes europeus, como é que eles geriram a crise, e como é que isso acabou por nos afetar. E saber até que ponto é que esse tipo de gestão se motivava por interesses legítimos, legítimos, eleitoralistas, económicos, ou uma grande estratégia para nos lixar a todos. No fundo, é tentar perceber o que é que aconteceu. E, portanto, parte disto também passa por reexplicar um pouco a história dos últimos dois anos, usando alguns elementos que, provavelmente, vocês já saberão também como eu, como toda a conversa toda da dívida soberana, os juros, a subida dos juros, a austeridade, que é um pouco um filme que se tem repetido em vários países. Uma das cimeiras mais importantes, logo a seguir a toda aquela conversa da Grécia, das estatísticas, que a Grécia era um caso surreal, que ditava as estatísticas para Bruxelas ao telefone, e que ninguém acreditava naquilo, e que tinham coisas escondidas, e que era uma grande aldrabice, e que o déficit passou de 3% para 12% num ápice. Fazia parecer que eles eram criminais. Como é que é possível ter um país destes no meio da União Europeia? Quando, de facto, olhamos para os números, e se calhar começando com, aproveitava para começar com esta pequena desmistificação, a Grécia não é um caso tão absurdo, tão surreal como se possa imaginar. É apenas mais um caso, há muitos outros, de altrabices estatísticas na União Europeia. Quer dizer, todos os países, para entrar, utilizavam um conjunto de mecanismos, nós é que acabávamos por aceitá-las muitas vezes, sub-repetícios para tentar aludibriar as regras e entrar dentro do Euro. Recordo, basta pensar na Itália, que entrou no Euro, quando a regra máxima para entrar no Euro era uma dívida até 60%, a Itália já tinha 100%, a Bélgica outros 100%, e tudo isto fez parte de uma espécie de acordo político, porque era preciso de um acordo político na altura para que todos pudessem entrar. quando a própria Alemanha, por exemplo, foi preciso não contabilizar parte das despesas com o alargamento, parte das despesas com a reunificação alemã, para que a Alemanha pudesse cumprir alguns dos critérios de Massens aos quais é tão apegada. Esta primeira cimeira, este primeiro momento que eu estive a falar, é quando os líderes europeus disseram finalmente que estariam dispostos, e provavelmente já ouviram esta frase várias vezes, estariam dispostos para fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para assegurar a estabilidade da Zona Euro. Quando isto foi dito, os juros da Grécia já estavam em 8%, supostamente acima do nível a que nós tomamos como insustentável, porque já é impossível, com uma dívida crescente, conseguir servir essa dívida, pagar os juros continuamente quando a dívida é de uma grandeza superior a 100%. Portanto, já estavam numa situação de calamidade pública, já achávamos que era o resgate ou nada, e disseram, finalmente, numa frase lapidada, vamos assegurar a estabilidade. Na altura pensámos, pá, tudo bem, está safo, está safo, a Grécia está safa, Portugal está safo, a Espanha está safa, vamos todos para casa, conseguimos acalmar a crise. Nada mais falso, justamente porque essa tal lista foi o primeiro momento em que nos apercebemos que estabilidade significa uma coisa para uns e significa uma coisa para outros. Estabilidade para a Alemanha não é uma coisa que estabilidade para Portugal. Estabilidade para Portugal, para os países da periferia, significa estabilizar as economias, ganhar confiança para poder continuar, o processo económico continuar a existir, para haver financiamento na economia, e para a Alemanha a estabilidade significa ter regras claras, cumprir essas regras claramente, com sanções, com todo um processo punitivo. E essas duas realidades, a partir daí, entraram em total desvio. A partir desse momento, percebemos que a Alemanha que ditou essa regra, que ditou essa linguagem, que aliás, que ditou todas as linguagens, todas as semanas europeias, e então até aqui, passou a criar uma lógica de austeridade permanente, na Zona Euro e na União Europeia, de que nós hoje somos vítimas. Se calhar aqui, um dos elementos engraçados da crise, para tentar perceber qual é o objetivo último da Alemanha, é olhar para um gráfico que eu não posso mostrar, mas vou tentar representar, que é os juros da dívida soberana, a evolução dos juros da dívida soberana. Portanto, um Estado para emitir, tento explicar um pouco, para emitir dívida, para poder pagar os seus salários, as suas pensões, para poder fazer os seus investimentos, para o seu dia-a-dia, o Estado precisa ir ao mercado pedir dinheiro. Não tem dinheiro em bolsa, vai pedir dinheiro continuamente, dinheiro a três meses, a seis meses, em função das suas necessidades, a dez anos é o máximo, é um momento de referência, para perceber qual é a credibilidade de um Estado no mercado. Os preços a que os investidores nos emprestam dinheiro são uma medida dessa credibilidade. Antes de entrarmos no euro, em 95, 96, a disparidade entre os juros da dívida soberana, dos países da zona euro, era enorme. Era enorme, enfim, era uma diferença bastante grande, de juros a 17%, a 15%, a 10%, a Alemanha por volta de 2%. E quando entrámos no euro, no processo de adesão ao euro, todos esses juros convergiram para um nível único. Durante o período em que estivemos no euro, todos os países da zona euro tinham diferenciais de risco, diferenciais de credibilidade, se quiserem aos olhos dos mercados, mínimos. Ou seja, toda a gente olhava para a Grécia e emprestava-lhe dinheiro quase ao mesmo preço que emprestava a Alemanha. E, independentemente do que a Grécia fizesse, gastava mais, gastava menos, aumentava as pensões, aumentava os salários. Enquanto que a Alemanha, durante toda aquela lógica da cigarra, que eu gosto muito de contar da primeira cigarra, que andava ali com a agenda 10-10, a cortar os salários, abaixar os salários, a sofrer, os do Sul andavam a gastar e gastar e gastar. No fundo, os mercados olhavam para nós e dava sempre o mesmo preço, basicamente sempre o mesmo preço. Os alemães nunca aceitaram isto. Nunca admitiram que isto pudesse ser possível. E não descansaram, enquanto não destruíram este sistema, que é apresentado como uma grande valia da zona euro. Ou seja, em Bruxelas, que apesar de todas estas coisas conseguem ser um bocado mais moderados, porque têm que refletir todos os interesses, viam isto como um exemplo de como o euro foi uma coisa fantástica. Trouxe-nos uma estabilidade, credibilidade para todas as assinaturas soberanas, todas as emissões dos Estados. Criou-se a União Europeia no início, a Alemanha no início, criou aquela coisa dos propactos de estabilidade, que nós conhecemos todas, dos déficits de 3%, dos 6%, justamente para tentar impedir que, apesar desta estabilidade no nível dos preços, impedir que nós, os do Sul, gastássemos mais e começássemos a convergir para esta lógica de austeridade. Não funcionou, ainda por cima, não funcionou também por causa deles, porque nem eles cumpriram, aliás, foram eles os primeiros a conseguir, de facto, destruir essas regras, porque, enfim, por outras razões, basicamente, porque na altura não lhes dava jeito, estavam com uma recel, e, portanto, começaram a falar mais do crescimento do que da estabilidade. Isso passou, e, a partir do momento em que isso passou, voltaram os falcões às leads da União Europeia, nomeadamente da União Europeia. Há aqui elementos depois desse momento em que eles disseram que, a partir de agora, vamos garantir tudo e vamos assegurar a estabilidade da União Europeia, há quatro momentos que eu acho que são muito importantes para perceber como a Alemanha começou a perceber que podia utilizar esta crise para fazer uma coisa que nunca tinha conseguido. Podia utilizar esta crise para que, através dos mercados, conseguir domar, conseguir disciplinar, através da sua famosa austeridade, todos os países do Sul da Europa ou da periferia, algo que o Pacto de Estabilidade não tinha conseguido fazer. E fazê-lo de uma forma muito simples, com uma boca aqui e uma boca ali, dando um sinal monumentizado aos mercados e aos países para fazerem aquilo que deviam fazer. De uma forma bastante discreta, mas que acabou por ser bastante eficaz. O primeiro momento, eu julgo que foi em Janeiro de 2010, a Grécia estava completamente ao rubro em termos de nível de juros, e a Yang, chancelera Angela Merkel, admitiu pela primeira vez, perante a pressão internacional constante, que aliás não era só da União Europeia, mas também dos Estados Unidos, que obviamente houve um país com preocupação, por causa da interligação todo o que existe no mercado internacional, disse que um país poderia ter de sair do euro se não fosse capaz de assumir as suas obrigações dentro da moeda única. Foi a primeira vez que um responsável político internacional, com a responsabilidade da chancelera alemã, assumiu uma coisa que os mercados nunca tinham questionado. Ao dizerem que, ao emprestar ao mesmo valor a Grécia, Portugal ou a Alemanha, diziam que a assinatura soberana na zona euro é única e é credível. A partir do momento em que a chancelera fala numa divisibilidade da zona euro, começou, espalhou o contágio de uma forma muito forte. Um segundo, para tentar não perder muito mais tempo, são as datas. A Alemanha, nessa altura, quando era afortunada para intervir para ajudar a Grécia, dizia sempre que o tratado não deixa. É um argumento que, obviamente, todos nós sabemos, as regras existem, porque nós utilizámos quando dá jeito. Era uma regra que existe no tratado, não pode haver um bailado a um Estado-membro da zona euro, e, portanto, essa ideia era utilizada em loop. A Grécia não está a pedir ajuda, que era um argumento que era escrito nas conclusões das cimeiras. Obviamente, quando a Grécia, obviamente, estava a pedir ajuda, mas era uma forma de dizer que nós não queríamos ajudar a Grécia, e, portanto, violar a Grécia e não precisava pedir ajuda. E a Merkel dizia isto, à exaustão, dizia constantemente que o mercado não nos deixa, os bailados, a regra do bailado não nos permite ajudar a Grécia, e, ao mesmo tempo, dizia o que a Grécia precisa de fazer é controlar as suas contas públicas. E, portanto, semana atrás de semana, o que é que víamos? Os mercados a penalizar cada vez mais o juro da Grécia, a sua dívida a ficar cada vez mais insustentável, e, ao mesmo tempo, os europeus a dizer não, o que tens de fazer é mais alto que mais austeridade. Portanto, cortam lá os salários públicos, lhes as expensões, acaba com ministérios, lança o programa de privatizações, de liberalização, aquela cartilha toda. Um segundo momento. Chegou numa certa altura em que, aliás, isto é um de umas coisas que se vem repetindo, chega a um momento em que a situação se torna completamente insustentável e a Alemanha tem que ceder. A história desta crise é um conjunto de cedências da Alemanha em que diz eu não vou fazer, vocês sangram, sangram, começam a cortar as pernas, e no momento em que o coração vai parar de bater, eu faço-vos o jeitinho a troco de continuarem a sangrar, por favor. E é este, o segundo momento também a palco disto, que é quando a Merkel finalmente aceita ajudar a Grécia, ajudar, enfim, a resgatar, criar um sistema de empréstimos, que na altura não era, não se podia falar de resgate, porque havia uma taxa de juro da qual nós também fomos muito meniníssimo, taxa de juro bastante desorbitante, com 300 pontos em cima da taxa de juro normal, portanto era quase o dobro daquilo que o mercado estava a pedir à Alemanha, ou seja, os países que, desculpe, rapidamente, os países tinham que pedir dinheiro ao mercado que deveriam prestar à Grécia. E os Estados começaram a pedir à Grécia que pagassem não só o preço que esses países estavam a pedir aos mercados, como um lucro de mais de 3% em cima, só naquela. Só para a prenderem, na verdade, como punição. E isto durou durante muito tempo, até mais uma vez que a Sancelária Merkel se apercebeu que, com esta margem, a situação fica ainda mais insustentável e, portanto, acabaram por recular e baixar a guarda da manhã cedida. A forma como a Angela Merkel aceitou ajudar a Grécia mas também é bastante curiosa. Nunca a Alemanha disse que iria aceitar este programa de empréstimos. Recordo que a Alemanha é quem tem a grande fatia de quando se decide o empréstimo. São cerca de 27% que incorrem à Alemanha. Todos os países começaram a discutir os termos deste acordo. A Alemanha nunca disse que sim. E só acaba por dizer que sim um domingo à noite. Um pequeno domingo à noite. Porque era nesse domingo à noite que era o final do processo eleitoral em um dos landas mais importantes na Alemanha que era da Renanha na Vestfália onde Merkel julgava parte do seu futuro como chanceler. Aceitar um acordo para ajudar a Grécia antes do fecho destas urnas seria dar um trunfo muito importante à oposição para acusar de estar esbanjado de menos contribuintes alemães com esses talões gregos que são ainda aqui acusados em mercados estatísticos connosco. Aliás, bastava ler um jornal a uma altura, o PILT, entre outros, para perceber qual era o grau de quase racismo que existia e ainda existe hoje na Alemanha em relação à Grécia. Com o tempo esse sentimento passou a ser, como nós sabemos em Portugal também, bastante reciclo. As palavras da chanceler continuavam a repetir-se, a solidariedade, uma solução solidária para a crise não é adequada. Começava a ficar claro que tudo o que podia salvar a situação dos países em Apunos não era aceitável pela Alemanha. Tudo o que era aceitável pela Alemanha era mais austeridade. e só aceitava uma solução diferente, muito bem imunida, muito ponderada, quando a situação fosse de limite. Um outro momento muito importante é em Outubro de 2010, quando, depois de ajudar a Grécia, a situação aparentemente me acalmada. Eu fui de férias, várias pessoas foram de férias em Apunosco. Porém, não me chatearam muitas férias. A situação parecia acalma, os juros estavam finalmente a estabilizar. E, de repente, em Outubro, uma reunião em Dourville, na Alemanha, na França, na Normandia, perto da zona dos desembarques habitantes, o Sarkozy e a Merkel reuniram-se e, de uma assentada, conseguiram baralhar todo o processo político na União Europeia na altura, que já convergia no sentido de criar regras de austeridade, mas controladas pela Comissão Europeia e pela União Europeia com regras comunitárias. Esse elemento novo passou a chamar-se private sector involvement, que era uma ideia que me pareceu bastante popular, que era de obrigar os criadores da dívida pública a aceitar perdas em caso de restituração no país. Obviamente que a ideia surgiu, o Banco Central Europeu foi completamente crítico, disse que isso vai criar um grande alarmismo nos mercados, e toda a gente, e eu, por exemplo, ficaria porreiro. Acho que é uma ideia porreira que, de repente, se houver uma restituração, não é só os povos públicos vão pagar, os bancos também vão pagar. Acho que é muito justo. Com o tempo, começámos a perceber que há restiturações e restiturações. Há restituração em que nós dizemos, pá, a partir de agora nós é que definimos os termos desta restituração, eu é que sei como é que vou crescer e como é que vou pagar a minha dívida. E só te vou pagar a parte que eu considero que seja justa. E há uma outra restituração que é, independentemente de tudo que faças, ok, os bancos vão receber menos de 70%, ou menos de 1% do que eles pediam, mas tu vais continuar com essa política de austeridade, que obviamente não vai resolver nada. Era, obviamente, uma não solução. Era uma solução, uma vez mais, para satisfazer os interesses eleitorais da Alemanha, nomeadamente da Angola América, para mostrar em casa que estamos a pôr os bancos em sentido, não é só os contribuintes alemães que vão pagar a crise. Isso, obviamente, sortiu o efeito interno, apesar dela ter perdido aquelas eleições na Aranha, na Peste Fálica, eram bem importantes. A partir daí começou a ganhar muitas outras, ao nível dos lágrimas. Mas a partir daí, exatamente, o contágio assumiu, níveis completamente válidos. Aí começa, só para ter uma ideia, em mês e meio, a Irlanda foi ao tapete. Os países que estavam muito dispostos a defender a soberania, que tinham, os bancos que estavam muito dispostos a defender a soberania, tinham uma situação não resolvida, que vinha da crise financeira, que aliás é uma situação que se perdura ainda hoje, constantemente sob os bombardeados com más surpresas dos bancos. Esses países começaram a sentir na tela a desconfiança que se introduziu com esse elemento novo, por parte da chancelâmica de Mercos. Ou seja, todos os países, quando olhavam para a dívida soberana da zona euro, começavam a pensar, pá, eu posso comprar isto, mas daqui a pouco tempo o que eles me estão a dizer à partida é que vou ter que assumir perdas. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu tenho dívida de Portugal, tenho dívida da Espanha, tenho dívida da Itália, vou mas é desfazer-me disto porque isto vai me tocar a minha porta. O resultado, os juros começaram a disparar em todos os países, fundando o contágio por nós o conhecedor. Um terceiro momento que me parece muito importante, Portugal, porque era uma altura em que, obviamente com todo este contrário, Portugal era, como sempre, foi o segundo na linha para ir até tempo. Portugal estava numa situação em que o Sócrates resistia, como vocês sabem muito bem, resistia, resistia, lá a gente dizia que pede ajuda, vai ficar muito mais barato o empréstimo do que nós estamos a pagar, mas ele resistia, 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 na esperança, que era absolutamente legítimo, deve ter oferecido, porque, a certa altura, a União Europeia, ou seja, não fosse preciso Portugal ter que sair dos mercados, ter que aceitar o empréstimo exterior, porque havia a ideia de flexibilizar o fundo de resgate que antes tanto se tinha criado. Flexibilizando, permitindo que o fundo de resgate, não só a entrevista no país, como fazes hoje, de forma magnânima e arrasadora, que tu saias do mercado, obedeces-te o que tens de fazer, e tens aqui esta partilha, empréstimo de dinheiro, ficaste três anos fora do mercado, que é muito mais subsidente, se quiserem, e permitia-te soluções como mudar de créditos pontuais, em certas situações, que não conseguias, naquele momento, colocar uma dívida a longo prazo, ou que permitia recapitalizar os bancos, ou que permitia fazer aquilo que o Banco Central Europeu tem vindo a fazer, que é comprar dívida soberana no mercado secundário, que permite também baixar os juros. Portanto, soluções intermédias, que permitiam manter o país à tona, com alguma soberania sobre o seu destino, essas soluções estão constantemente sendo, apesar de serem cada vez mais evidentes que eram necessárias, defendidas por toda a gente, até pelos holandeses, até pelos holandeses, até pela Finlândia, mas a Alemanha sempre irredutível. Sempre irredutível, chegou o momento em que, em particular, o mundo deu mais, já conhecem a história, vamos ao tapete, logo a seguir, a Alemanha aceita. Claramente, há uma estratégia de resgatar os países que são resgatáveis, até chegarmos à Espanha. A partir da Espanha, não há dinheiro para salvar a Espanha, não há dinheiro para salvar a Itália, quando chegámos a este momento, temos que repensar isto, e foi exatamente aquilo que a Alemanha já vinha a fazer, repensar isto e tentar manter estes países à tona, nomeadamente usando aqui ele e alguns fundos do Banco Central do PP, mas não resgatando os países completamente, até porque não tínhamos a fazer. Um quarto elemento muito importante é, no mês passado, deste mês aliás, em dezembro, quando a Alemanha, assumo pela primeira vez, prometeu um erro, entre aspas, aproveitou-se todo este contágio criado ao longo dos últimos anos, e decido dizer que toda aquela ideia de impor perdas aos criadores tinha sido em ganho, criamos uma grande confusão nos mercados, eles perceberam outra coisa do que nós queríamos dizer, portanto, vamos acabar com isso, e vamos manter a metodologia do FMI, ou seja, avalia-se caso a caso, quando é que um país precisa de impor ou não perdas aos criadores. Durante todo este período, este tipo de lógica contribuiu fortemente para um contágio, e agora a Alemanha, quando está perante uma situação muito complicada em Itália, de resgate, permanente resgate, que não resgate, se eles aguentam ou não aguentam, já têm os churos entre 7% e 8%, que é, obviamente, a zona insustentável, com uma dívida de 100%, é claro que a Itália, se houvesse, já tinha dado tapete, nesta altura a Alemanha recua, e recua porquê? Porque tem assegurada a sua visão de reforma da Zona Euro. Conseguiu, a troca deste recuo, impor uma transformação ao Tratado, que vai imortalizar, vai agravar na pedra, transformações muito importantes de perda de soberania regional, a nível dos Estados, para a perda de soberania, tanto em termos de desenho de política orçamental, como a prazo, e isso pode ser notícia já nos próximos meses, período de soberania, inclusive ao nível do desenho das próprias políticas setoriais, política de educação, política laboral, política social. Esta exclusão do Reino Unido, aliás, pode ser uma forma muito importante de separar as águas para criar um federalismo. Mas é uma espécie de federalismo, que só tem a parte negativa, ou tem o pau, não tem a senhora, se quiser, em termos da imagem alemã, da imagem britânica, da imagem heritage. Um exemplo também muito engraçado, para tentar perceber esta lógica alemã, é que não só usaram os mercados para fazer aquilo que o PAC não conseguia fazer, não só conseguiram passar a sua avante, em termos do desenho da zona euro que queriam, mas também fizeram um pouco com isso. Nós temos a ideia que eles nos estão a ajudar constantemente, no início isso era grotesco pelos juros que eles pediam, neste ponto é menos grotesco, porque só nos pedem aquilo que eles estão a pagar nos mercados para nos ajudarem, mas a verdade é que esta lógica de constantemente incendiar os mercados com frases causticas como vocês vão todos ao tapete, vocês têm que fazer mais isto, têm que fazer mais aquilo, se tem muita pena se o país tiver que sair da zona euro, tem que aplicar as medidas de autoridade e não estão a fazer, vão sempre ser as más extracções. Com este tipo de discurso houve uma fuga, em relação àquele gráfico que falava no início, houve uma fuga de investidores dos países do sul, pessoas que tinham comprado, pessoas investidores que tinham comprado dívida soberana dos países da periferia, passaram a abandonar esses países e encontrar, em onda de refúgio, a refugiar-se na dívida dos países mais vivos. Isto fez com que Portugal tivesse que pagar cada vez mais, a Itália tivesse que pagar cada vez mais para se conseguir financiar, e a Alemanha, pelo contrário, tivesse que pagar cada vez menos para se financiar. Isto significa que, fazendo as contas, a Alemanha, nos três anos de crise, três anos desde 2009 até agora, conseguiu poupar 20 mil milhões de euros, em juros que teria pago se não tivesse havido esta fuga nisto. Há uma vez, a Itália, por exemplo, teve que pagar, porque o país que ainda está no mercado, agora não fazia contas, porque nós já mostramos, a Itália teve que pagar mais de 19 mil milhões, quase um mês, pelo português, a fuga disto de Deus, para conseguir colocar as suas dívidas nos últimos três anos. E notem que a Itália só esteve debaixo de contagem, no último ano, não se o seu nível de dívida é tão elevado, que os custos não têm outros mesmos. A Holanda, que é um dos países ricos, conseguiu, em três nestes três anos, poupar 7,5 mil milhões de euros, que foi exatamente o dinheiro que gastou para salvar o ABNR, um dos maiores bairros da Holanda. Dá aqui um efeito nefasto, quase perverso, em que os ministros tinham, à entrada dos conselhos de ministros, coisas bárbaras sobre a Grécia, sobre Portugal, que esses senhores não estão a cumprir as regras, se calhar melhor a 70 mil anos a ler, incendiando os mercados, mas ainda mais tarde isto por isso, não está aqui aquela tapete da nossa reta. Estes tipos de preparações traziam-lhes um benefício financeiro e vivente. Também é uma das realidades aqui, se vocês gostariam. Ficamos com, neste momento, qual é a Europa que temos? A Europa de 2012. Aquilo que, na minha opinião, é bem possível que vá acontecer e que está na calha para acontecer. Primeiro, os resgatos passarão a ser conduzidos. Toda a ideia de salvação da zona melhor passar muito mais a ser conduzida entre o RFI, no que toca a investimentos, que podem, de facto, compensar a perda de fundos nacional, investindo na dívida soberana, aproveitar poupar e expulsão de chegada, baixando os juros da dívida soberana. Isso passará cada vez mais a ser feito, centralizado no RFI, com a sua condicionalidade. Como se sabe, o RFI tem provas dadas, em salvar países em todo o mundo. Portanto, toda essa lógica de condicionalidade vai começar a ser centrada durante o RFI. Basicamente, que amanhã não gosta disso. Não gosta de ter que estar a impor esse tipo de medidas, porque fica com o ônus de ter que controlar, que prefere entregar isso a quem sabe, a quem tem melhor, e ainda pode-se decidir a fazê-lo de uma forma em que não comprometa, sobretudo, os eleitores alemães, a quem os eleitores alemães têm de responder. É uma forma de deslocalizar essa parte chave. O BCE vai continuar a assumir este papel de não resolve, mas também não destrói, que mantém a sua política de juros baixos, mas com o espectro de reação, no lado próximo ano. Mas vai comprando dívida soberana, quanto a gotas, para impedir que os juros subam muito. E isso, claramente, vem sendo dado sinais como o Banco Central Europeu estará disponível para o fazer, sempre, enquanto a gotas. Vamos ter um Tribunal de Justiça das Unidades Europeias que vai começar a assumir um papel cada vez maior na avaliação sobre saber se as legislações nacionais estão a cumprir as regras europeias ou não. Ou seja, a cada vez mais passaremos a ter uma Europa de juristas, uma Europa de banqueiros centrais, uma Europa de tecnocratas e não uma Europa de políticos. Obviamente que são três funções que tram muita dignidade, mas que não são leitas pelo povo e, portanto, se questiona qual é a democraticidade de todas estas instituições, e estes mecanismos começam a ser gerais. E teremos, ao nível da política orçamental, um controle muito mais apertado. Ou seja, se os países não tiverem a aplicar as recomendações que vêm de Bruxelas, facilmente poderá surgir um orçamento retificativo que nos vai obrigar a resolver os impostos que nós não queríamos aumentar, ou acabar com o subsídio de férias e de Natal que nós não queríamos cortar. Portanto, este tipo de instrumentos passaram a ser muito mais comuns. Passaremos também a ouvir muito mais palavras em alemão. Entre este comissário do EURO passaremos a ouvir-se para recomissar, para outro dia explicar uma palavra em alemão, que hoje não sei reproduzir porque não sei falar alemão, que acho que a tradução seria austeridade, mas acho que a tradução direta do alemão é pressão para o sofrimento. A gente vai ter uma ideia daquilo que nos espera no futuro, em termos da linguagem, da imagética, da cultura, da disciplina que nós vamos passar a suportar. Portanto, no fundo, e para fazer aqui a conclusão, há neste momento, como sempre houve desde o início da crise, duas visões opostas para salvar o EURO. Uma é aquela que nós aprendemos nas escolas, que é, numa situação de crise, é preciso investir para tirar o país da crise, e depois a gente logo trata dos problemas, dos déficits, logo se resolve esse assunto mais tarde, uma questão de prioridade. É isso que foi feito nos Estados Unidos, ou uma solução mais virada para o financiamento, para o papel do Banco Central na economia, de imprimir dinheiro e desvalorizar a moeda. Coisa que nós, como sabemos, não podemos fazer na zona euro, primeiro porque o Banco Central não quer, e depois porque nós estamos na zona euro, e portanto não podemos fazer isoladamente. Isso foi aquilo que fez o Reino Unido. Portanto, Estados Unidos e o Reino Unido, que são liberais, como se sabe, fizeram coisas que nós não queríamos fazer. Estamos numa cultura ainda mais pura, ainda mais austéria. A outra via é a da confiança, que é aquela que nós temos, que é as economias, quando estão em apuros, autoflagelam-se, a um ponto em que, quando tiverem as pernas cortadas e quando tiverem completamente a passar fome, anseiam, num alto de fé, pensar que podem ganhar então a confiança dos mercados, podem de facto ser credíveis na política económica que têm, pelo sangue que conseguiram lançar na via pública. Está por saber se isto vai funcionar, no sentido em que é muito difícil pensar como é que uma economia neste Estado consegue crescer, e sem crescimento é muito difícil pensar como é que se consegue pagar a dívida que temos que pagar. Resumindo, esta nova Europa, e para acabar com uma citação que fica sempre bem nestas coisas, esta nova Europa é como aquilo que o célebre goleador em inglês Gary Liriker é a forma como ele descreveu ao futebol, que é, é um jogo simples com 22 jogadores a correrem atrás de uma bola durante 30 minutos. E no final, ganha a Alemanha.